no negocinho de escrever aqui embaixo né pessoal por favor me ajuda aí o meu canal a crescer eu quero que ele bata pelo menos uns 100 inscritos já tá bom já tô satisfeito mas eu quero que ele fica maior tipo uns mil tá bom pra cacete e aí rapaziada tudo beleza com vocês é aqui quem fala que é o moto a game br né mas conhecido como giovanni tal meu nome é giovanni né beleza acho que todo mundo já sabe isso e a gente vai ter um inscrito eu não tenho muita coisa para falar não se agradecer né por mim inscritos uma pessoa que não fazia nada da vida e começou a gravar vídeo pro youtube e conseguiu um alcance tão legal e o meu nariz ele tá meio coisa mais ok é a gente vai ter mil inscritos e cara tô muito feliz por isso né mano é conseguimos crescer bastante no youtube é gravando vídeo deve fazer um ano atrás né que a gente começou a postar e a gente conseguiu bater 120 mil visualizações é o que tá falando no youtube estúdio e mil inscritos tá aí eu tô muito feliz por isso eu cheguei aqui eu tava emocionado pra caralho mil inscritos caralho e cara eu só tenho agradecer a vocês tá ligado eu tenho que agradecer a uma coisa e mais outra sabe o que é vocês e a deus porque cara se não fosse por deus e se não fosse por vocês mas eu não estaria aqui sabe porque primeiro deus cara já me deu muito livramento velho sinceramente já me deu muito muito livramento eu não estaria conversando aqui com vocês se não fosse por deus por deus e claro tô aqui também agradecendo a vocês foi de vocês né cara eu tô falando muito vocês mas é isso tá rapaziada é agradeço a todos vocês por terem me ajudado né com todo o canal e agora vai ter mais vídeos sabe eu vou gravar mais vídeo e agora fi não é pensar nos meus inscritos agora é pensar nos 10 mil e 15 mil e acabou é isso então rapaziada muito obrigado e tchau fica com deus aí e falou